Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui lá da Fralda Pampers, da Comfort Sec. Esse é o tamanho que eu estou usando no momento. É o XXG, acima de 14,52 quilos. Aqui temos fita flex, canais de gel e barreiras antivazamento. 12 horas de proteção. Nesse pacote, temos duas estampas. Essa e essa. Aqui são as costas da fralda. Que bonitinha. É uma fralda muito confortável no toque. Muito confortável. Fininha. Por dentro, ela é azulzinha. Tá vendo? Que bonitinha. Temos as orelhinhas da frente, que ajuda bastante. As costas. Estica muito bem. Muito bem mesmo. Eu venho essa presa da fralda pra vocês, porque eu comprei como teste. E eu amei. Realmente, ela dura. Os 12 horas que indica. E é muito bonitinha. Realmente, ela entrega muita coisa. Maravilhosa essa fralda. Tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.